Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da sarna. Muitas pessoas perguntando a respeito do animal com problemas de pele, queda excessiva de pelos. A pessoa chega a ver aquelas áreas de rarefação de pele, pelo rarefeito, e aí as pessoas têm mais medo da questão da sarna. E hoje eu vou explicar pra vocês basicamente dois tipos de sarnas que a gente tem nos cães. A gente tem hoje basicamente a sarna demódex e a sarna sarcóptica. A sarna demódex geralmente ela se apresenta da seguinte forma. Ela pode aparecer em pequenos pontos do animal, em algumas feridinhas de pele, em alguns locais mais localizadas. E geralmente essa sarna demódex pode nascer junto com o animal. Ela pode vir já passada da mãe para o filho na própria corrente sanguínea. Essa demódex ela não tem cura. A sarna demódex ela acaba vivendo ali na microbiota da pele do animal normalmente e vai viver durante anos ali. O que acontece é que dependendo do caso de estresse desse animal, em que ele passa algum processo de depressão, estresse, às vezes cadelas no cio, qualquer tipo de trauma, doença ou passou por algum tipo de cirurgia, essa imunidade do animalzinho cai e quando cai a imunidade, esses ácaros podem acabar proliferando mais exacerbadamente, podendo sair do controle e aparecendo realmente as lesões dessa sarna demodéstica, dessa demódex. E aí acaba aparecendo alguns pontos sem pelo e existem casos generalizados onde o animal fica inteiro sem pelo, com aquela pele mais espessa. Não tem tanta descamação, mas a gente nota que a pele cai bastante pelo e ela chega a ficar até mesmo mais enrugada, fica mais crostosa. Em alguns lugares eles chamam essa demódex até de sarna negra, porque a pele do animal geralmente fica um pouco mais enegrecida, fica meio acinzentada. Uma curiosidade é que existem alguns cães que tem aquele calo de apoio, que tem aquela feridinha maior, que é uma pele mais espessa no cotovelo e é comum ser encontrado esse ácaro de pele demódex também nessas regiões. Então geralmente grande parte dos animais que tem esse calo de apoio, principalmente os animais de grande porte, apresentam também essa sarna demodéstica nessa região dos cotovelos. O segundo tipo de sarna que a gente tem, que eu vou comentar com vocês no vídeo, é a respeito da sarcóptica. A sarna sarcóptica tem um grande diferencial com a demodéstica, porque a sarcóptica ela coça demais. Alguns animais que tem a demodéstica, que tem a demódex, eles podem até coçar, mas geralmente não é por causa da sarna, não é por causa do ácaro. Geralmente é por causa de alguma outra doença de pele que esse animal apresenta, uma alergia, uma outra dermatite, uma outra causa bacteriana, que acaba fazendo com que esse animal se coce. A sarna sarcóptica, sim, essa é uma característica fundamental que essa sarna coça demais. O animal chega a deixar de comer para se coçar de tanto que ele se coça. Ele está do seu lado e você não consegue contar até 10 sem esse animal parar para se coçar, pelo menos em algum momento. Esse é o quadro generalizado dessa sarna sarcóptica, em que a gente nota realmente a descamação da pele, a gente anota já que começa a soltar aquelas caspinhas, a pele chega a ficar ferida. Como o animal se coça muito, ela acaba formando realmente machucados, chega até mesmo a sair sangue, dependendo do caso de tanto que o animal se coça, ele demonstra incômodo. A gente vê que os pelos da sarna sarcóptica, eles caem todos, quando ele cai, ele cai arrebentado, ele cai cortado, porque o ácaro lá já comeu parte desse pelo, ou mesmo esse próprio cão, na hora dele se coçar, ele acaba quebrando o pelo. O motivo pelo qual essa sarna se coça muito, a sarna sarcóptica, é porque ela forma algumas galerias na subderme, na parte de baixo da pele, esses ácaros entram e acabam pondo os ovos, reproduzindo ali, e isso multiplicando embaixo da pele, faz com que ela se alastre muito, muito rápido, abrangendo grandes regiões do corpo do animalzinho. Isso faz com que ele demonstre grande incômodo, se coçando muito, ela se multiplica de forma muito rápida, e por isso a gente encontra muita caspa, muita queda de alguns resíduos realmente por causa dessas feridas. Então, se o seu animalzinho tem algum tipo de problema, tanto da demodésica quanto da sarcóptica, para a gente poder diferenciar as duas, saber exatamente qual é o tipo de sarna e poder escolher o melhor tratamento, a gente, primeiro passo, a gente precisa fazer um raspado de pele, a gente faz um exame em que a gente vai pegar uma lâmina de microscópio, a gente pega uma lâmina de bisturi, raspa a pele do animalzinho até sair um pouquinho de sangue, passa esse material todo nessa lâmina, vai para o laboratório para que seja olhado no microscópio, e aí ele vai procurar a presença dos ácaros, tanto da demodex quanto da sarcóptica, dependendo do que ele encontrar lá, ele vai poder dizer para você qual tipo de sarna é. Existem casos em que ele pode encontrar até mesmo os dois ácaros, ou mesmo encontrar outras alterações na pele do seu animal. Então, o primeiro passo é levar o seu animal no veterinário, a gente vai fazer esse exame, vai mandar para o laboratório confirmado, aí sim a gente inicia o tratamento. A sarna demodésica, existem casos em que a gente, às vezes, nem precisa de tratamento. Basta o animalzinho recuperar a imunidade dele, ele voltar à imunidade normal, que ele mesmo consegue combater isso, porque esse ácaro convive normalmente na pele do animal. Agora, a sarcóptica é fundamental e necessário o tratamento. Existem diversos tipos de tratamento, tratamento com banho, tratamento com produto que a gente passa diretamente nos locais, depende do quanto de proliferação tem essa sarna. Existem alguns medicamentos daquelas pipetinhas que a gente passa no dorso do animal, existem algumas daquelas que ajudam no controle da sarna. Então, eu sempre recomendo que vocês usem mensalmente ou alguma pipetinha daquela, algum mecanismo de controle mensalmente, para que você evite que o seu animal apresente algum tipo de problema como esse. Então, você deve buscar ajuda o mais rápido possível, porque a sarcóptica pode passar para a gente também, passa para os gatos, passa para a gente, pode passar para cavalo. Então, a demodésica não, a demodésica é exclusiva dos cães e acontece apenas nos cães. Então, por isso é muito importante a gente saber exatamente qual tipo de sarna é, para poder pensar no melhor tratamento, no mais rápido tratamento, porque às vezes sua mente e pipeta não vai resolver, às vezes precisa de um banho, e às vezes o banho é necessário com um banho com inseticida, e o inseticida é muito tóxico, tem que ser feito por um profissional, tem que ter muita cautela para ser utilizado. Então, por isso a gente precisa, o primeiro passo é identificar. Então, se você se identificou com algum desses casos, é melhor a gente buscar ajuda e poder bolar o melhor tratamento. Para algumas pessoas que vêm até nós e mandam muitas dúvidas no nosso canal e querem saber um pouco mais, querem se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos que a gente passa aqui nos nossos vídeos, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um e-book que eu escrevi recentemente com as 100 dúvidas que as pessoas mais fazem pergunta, eu deixei ele todo respondido. Então, para quem quiser ter acesso a esse material, basta vocês clicarem aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tem o Manual do Cão Super Saudável e tem também esse e-book com as 100 perguntas que as pessoas mais têm dúvida para melhorar a vida do seu cão, para resolver o problema direto em casa. Então, às vezes você não precisa nem vir fazer pergunta no canal, você tendo esse e-book, você já consegue acompanhar todas as respostas diretamente pelo e-book na sua própria casa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho